Ok, mais um vídeo direto aqui no ponto, instalando aqui o Postman. Então vamos fazer aqui o sign-in, considera que você não tem aqui a conta ainda registrada, claro. Se já tivesse, era só fazer o login. Então vamos em Create Account. Sempre observe que os detalhes aqui também da sua senha, que tem que ser uma senha forte. O que é forte? É caractérios difíceis de ser descoberta, né pessoal? Esse ponto aqui eu costumo estar tirando, porque se você conectar na internet e esquecer, por exemplo, ele fica conectado, ou seja, ele fica conectado durante 30 dias. Desmarca esse, marca esse. E nesse caso aqui, quando você desmarcou, ele vai deslogar você após 30 minutos de inatividade. Se deixar-se conectado aqui, ficaria 30 dias conectados. Então coloquei aqui, e-mail, username e senha, Create Free Count. Aqui você vai colocar o seu nome, esse roller seria o quê? Qual seria a sua atividade? Coloquei como analista aqui, vamos continuar. Agora, neste outro endereço, vamos baixar aqui a aplicação. A vantagem de já estar aqui conectado, ele já vai fazer a instalação direta, não tem tanto problema, assim, que poderia estar ocasionando aqui esse acesso. Está fazendo aqui o download, já vamos executar aqui a aplicação, para ver se ele já está totalmente funcional. São passos bem rápidos, fazendo aqui a validação, entrando aqui com o e-mail, se não tivesse feito a criação anteriormente, como nós já temos, login. Em vez de criar uma conta, vamos logar. Fazendo a conexão, alinhando, vamos usar o Chrome, ok. Beleza? Olha lá, já fez a identificação, vamos clicar aqui na minha conta que eu quero, que é essa daqui, ó, que acabamos de criar. Abrir Postman. Nova verificação, apareceu aquela setinha verdinha ali, está tudo ok. Vamos ver aqui a sua abertura final. Beleza, está instalado, pessoal. Essa aqui, então, é o seu postman instalado na aplicação e você tem também aqui a conexão online.